Música Na sessão ordinária dessa segunda-feira, 16 de maio, os vereadores discutiram e aprovaram oito matérias, entre elas, projetos de lei, decretos legislativos e resolução. Confira o resultado dessa semana. De autoria do vereador Dr. Júlio, o projeto de lei 2017-2015 dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas ou luminárias de diodo emissor de luz, o LED, quando da implantação de novos loteamentos. Porque nós temos que ter a possibilidade da compra de luzes que são referenciadas pelo Inmetro. Já o projeto de lei 65 de 2015 institui no calendário oficial do município o dia do profissional do campo de públicas. O vereador José Roberto Bernardo, Zé da Mix, é autor da propositura e informou que a data será celebrada anualmente no dia 8 de julho. Primeira será a primeira cidade a ter em seu calendário o dia do profissional do campo de públicas. De autoria da doutora Mayra Costa, foi aprovada a matéria que concede o título de cidadão limeirense ao atleta paralímpico Adair dos Santos, em reconhecimento à brilhante trajetória de vida e representação da cidade de Limeira. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil recebe, a partir da iniciativa do vereador Sidney Pascotto, o lemão da Jeová Rafa, o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuibi, pelos 50 anos de fundação da instituição religiosa na cidade. Ordem de Zá pelos 50 anos, porque 50 anos de uma congregação que tem a lisura, que tem a Igreja Luterana em Limeira, é sinal que está fazendo o trabalho correto. As sessões camarárias acontecem todas as segundas-feiras a partir das 18 horas. O Legislativo fica na rua Pedro Zacarias, número 70, no Jardim Nova Itália. O Legislativo fica na rua Pedro Zacarias, número 70, no Jardim Nova Itália.